Boa noite, Jesus. Espero que você esteja bem, espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que você tenha obtido grandes vitórias em Jesus. Espero que você esteja com o coração repleto, com muita alegria, com muita felicidade no seu coração. É o que eu desejo, é o que eu espero para você e para a sua vida. Mas se porventura você teve um dia difícil, um dia de tristeza até, onde você enfrentou muitos gigantes, eu quero dizer para você que amanhã será um novo dia e que você voltará a sorrir. Então não entregue os pontos. Agora é hora de descansarmos, é hora de clamarmos a Deus para que amanhã, na companhia de Cristo, tudo faça a diferença e que Cristo faça a diferença. Sabe, eu quero convidar você a uma reflexão nessa noite aqui no Boa Noite, Jesus. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo a esse ministério, a esse movimento espiritual. Meu nome é Ivan Saraiva e todas as noites, às nove horas da noite, nós temos um encontro marcado aqui no Boa Noite, Jesus, sempre com uma reflexão bíblica, uma oração de libertação, uma oração de paz, de entrega, para que amanhã tenhamos um dia melhor. E se isso faz sentido para você, me dê a alegria da sua companhia. Você pode se inscrever no canal, tem um botão vermelho enorme aqui embaixo do vídeo, no YouTube, para você se inscrever. Vai aparecer o símbolo de um sininho, clique ali, também na palavrinha todas. Isso é de graça, né? Você não paga nada e você começa a participar. E todas as noites, nove horas da noite, o YouTube vai lembrar você de que tem aqui o Boa Noite, Jesus. Às vezes você pode ouvir, né? Às nove horas da noite. Às vezes você vai ouvir dez da noite, meia-noite. Às vezes, nossa, quantidade de gente que ouve de madrugada, fui dormir mais tarde, mas não quer ir dormir sem a bênção de Deus. Então, se isso faz sentido para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe muito você. E o texto para reflexão, na noite de hoje, está no Salmo 121, verso 1 e 2, que diz o seguinte. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. De onde vem o seu socorro? O seu socorro vem de Deus. Este é o conhecimento genuíno, que Davi tinha depois de experimentar muitos feitos milagrosos de Deus. Mesmo na juventude, Davi confiou em Deus e recebeu a ajuda de Deus. Você se lembra, né? Que com algumas pedrinhas ele derrotou o gigante Golias. Mais tarde, quando Davi foi perseguido por Saúl, ele superou todas as dificuldades sempre com a ajuda de Deus. Por isso, de onde vem o seu socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, confie em Deus. Ele cuidará de você, protegerá você, a sua casa, a sua família. O socorro vem do Senhor. Por isso, entrega a tua vida, entrega teu coração, entrega teus pensamentos, teus sonhos. Aliás, se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Nós vamos orar, interceder por você. Sua ajuda vem de Deus. Por isso, nós clamamos a Deus. Então, entrega a tua vida, amigo. Descansa hoje. Amanhã será um novo dia. E Deus há de surpreender você com soluções para problemas, com a calma e a paz que você precisa. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. Quero oportunizar você. Esse ministério que você acompanha aqui todos os dias, ele não tem suporte de nenhuma denominação religiosa, de nenhum patrocínio, nada. Ele é mantido por pessoas como você, que são abençoadas por esse ministério e que também querem abençoar, porque o Espírito de Deus sensibiliza e toca o seu coração. Você pode abençoar fazendo a sua oferta, a sua doação ou exercendo sua fidelidade cristã através da chave Pix, que é ministériivansaraeva.gmail.com ministériivansaraeva.gmail.com Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, que Deus multiplique as bênçãos na sua casa, na sua vida e o código espiritual hoje, você compartilhar essa mensagem com pelo menos sete pessoas. Sete pessoas. Sete são os dias da semana, sete são as notas musicais, sete são as cores do arco-íris. Compartilhe para sete pessoas essa mensagem para alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus. Um grande abraço a você. Vamos juntos agora orar ao Senhor. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado porque o Senhor não nos desampara. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado sobre nós. Salve-nos, abençoe-nos, que o nosso socorro venha do Senhor, que a nossa entrega seja somente a ti. Colocamos tudo em tuas mãos na certeza de que o Senhor já está respondendo cada pedido de oração aqui nos comentários. Fique conosco, bondoso Pai, é o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Fique agora, amigo, com quatro minutinhos de música cristã instrumental. Aproveite essa linda melodia para você orar a Deus, conversar com Jesus, desenvolver sua intimidade com Cristo, num lugar secreto entregar a sua vida a Cristo. e eu quero te encontrar aqui mesmo no YouTube, viu, amanhã, quinze para as seis da manhã, no Bom Dia Jesus. Um grande abraço e até lá. muito Deus. E aí Amém. 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 Amém.